Olá a todos, bem-vindos ao Papo de Redação. No Papo de Redação dessa semana, a gente vai falar sobre um atleta de crossfit que ganhou a competição importante do esporte. Vamos falar sobre cursos à distância que o Ministério do Esporte está promovendo para quem se interessar em fazer esse tipo de aprendizado. E vamos fazer o comentário dos comentários como a gente faz toda semana. Vamos nessa! Antes de iniciar o comentário dos comentários, a gente queria fazer uma explicação a respeito do nosso vídeo na semana passada. A gente não tem muita familiaridade com a plataforma do YouTube, então a gente ainda está aprendendo como colocar os vídeos. E no último vídeo que a gente colocou, ao que parece o argumento que o Google deu foi que a gente tinha usado hashtags que não tinham a ver com o nosso vídeo. E além disso, a gente colocou muitos links que levavam para fora do YouTube. A gente entrou em contato com eles, eles não deram uma explicação inteligível, não deixou muito claro o que a gente errou, mas a gente subiu o vídeo da semana passada novamente com algumas modificações, assim como a gente vai começar a tentar aprender um pouco mais da plataforma do YouTube para que o nosso canal dê uma desenvolvida maior. Eu queria agradecer primeiramente a mensagem do Orley Jr. O Orley Jr. é muito simpático, ele sempre deixa mensagem com a gente. Ele agora é o novo presidente da Federação de Montanismo de Santa Catarina. E isso deixou bastante contente, é mais um contato que a gente tem com a escalada de Santa Catarina. E ele falou que lá vai ter um circuito de campeonatos de escalada no estado. Serão quatro etapas e que cada uma dessas etapas serão organizadas numa academia diferente. Essa organização está ficando por conta do Adriano Bueno, parabéns para você Adriano Bueno pela sua iniciativa, de fazer quatro etapas em quatro academias diferentes. Realmente está faltando esse tipo de iniciativa em outros estados. Eu reparei também que não teve muita divulgação, que eu fiquei sabendo pela mensagem do Orley, não tinha chegado no nosso radar. E reparei que vocês estão divulgando muito no Facebook, tendo a ilusão poeril de que publicaram no Facebook e todo mundo vê. Se vocês não entrarem em contato com os meios de comunicação que cobrem o universo outdoor, só poucas pessoas ficarão sabendo e poucas marcas irão patrocinar o seu evento porque o seu alcance vai ficar limitado. Orley, muito obrigado pela sua mensagem. A gente espera mais mensagens, tanto no Facebook quanto nos nossos canais de comunicação. Uma outra mensagem que a gente recebeu foi da Fabiana Tavares. A Fabiana Tavares deixou um recado a respeito do sítio do ROD, que ela vai começar a frequentar mais o lugar que está sob nova direção. E na primeira mensagem que ela deixou foi sobre uma menina de 9 anos que chegou ao topo do Monte Quilimanjaro. Fabiana, a gente pesquisou, a gente verificou que realmente essa menina chegou no topo do Quilimanjaro e a gente foi pesquisar como que é a escalada lá. Tecnicamente, é uma escalada fácil. Ela não exige muitas técnicas para você chegar no topo. Fisicamente, ela exige da pessoa a chegar no topo. Não é um lugar qualquer. São 5.895 metros para você chegar até no topo do Quilimanjaro. Dos acontecimentos mais comuns que tem para chegar no topo do Quilimanjaro, segundo uma estatística que não entrou em detalhamento sobre o espaço amostral, é o mal de altitude. Aqui no Blog Escalada tem uma série de artigos sobre o que é o mal de altitude, como identificar e como tratar o mal de altitude. Não vai ser aqui no vídeo que a gente vai ficar explicando. Mas, a maioria das pessoas, elas passam só mal, só mal, do mal de altitude. Ela não é uma escalada tecnicamente difícil, ô Fabiana. O que aconteceu dessa pessoa, essa Rocks Getter, que com 9 anos chegou, é que os pais fizeram bastante anúncio da menina aí, ô Quilimanjaro, que é uma escalada fácil. Da mesma maneira que tem montanhistas aqui no Brasil que criam alguns adjetivos dentro das conquistas que eles fazem. Por exemplo, a mulher mais nova a fazer não sei o quê, a cachoeira mais alta de não sei o quê, ao quintal a céu aberto e no litoral mais florido que existe. Esse tipo de marca, ele é muito mais marketing do que importante. Assim como a família utilizou esse tipo de brecha entre os meios de comunicação, como esse, o qual noticiou aqui no Brasil, com a menina de 9 anos, chegou ao Quilimanjaro. Mas, todos os meios de comunicações que se levam a sério, que pesquisaram, sabe que chegar ao topo do Quilimanjaro não é algo assim tão significativo, nem vai mudar a história do esporte. É simplesmente uma menina de 9 anos, se preparou subindo a arquibancada, coberto pela imprensa americana e chegou no topo do Quilimanjaro, que não tem nada de dificuldade técnica, somente com dificuldade física. Se prepararam bem fisicamente e chegou no topo do Quilimanjaro. A gente tem que ficar de olho na importância que se dá desses mais jovem, a mulher mais não sei o quê, etc. que tem subcelebridades na TV a cabo que proclama isso aos quatro vezes, a gente conhece muito bem. Muito obrigado, Fabiana, pela sua mensagem. A gente espera outras mensagens suas. Uma outra mensagem que chegou no nosso canal, pouco antes do vídeo ser deletado pelo YouTube, foi da Vanessa Carla. Vanessa, muito obrigado pela sua mensagem. A gente está tentando manter a frequência. A gente demorou uns dias para publicar esse novo vídeo para tentar entender por que o YouTube deletou o nosso vídeo. A gente não entende muito bem da plataforma do YouTube, mas a gente vai aprendendo e a gente vai tentando cada vez mais dominar esse espaço também. Muito obrigado pela sua mensagem. Um acontecimento esportivo que a gente acompanhou bastante, a gente esperou ele acontecer, a gente ficou bastante ansioso por esse acontecimento, são os CrossFit Games. O que é o CrossFit Games? A grosso modo, comparando, é como se fosse a Copa do Mundo de quem faz CrossFit. Existe um processo de seleção e somente os melhores atletas do mundo inteiro vão para os CrossFit Games. Em geral, a maioria dos atletas que estão em CrossFit Games são americanos ou de alguns países da Europa. São dominados, os pódios, são dominados por pessoas da Islândia, pessoas do Canadá, pessoas dos Estados Unidos predominantemente. Por que eu estou falando isso? Porque o brasileiro Guilherme Maleiros ficou em segundo lugar na categoria 17 anos do CrossFit Games. O que quer dizer isso? Para um esporte relativamente recente aqui no Brasil, mais ou menos 10 anos de idade, o Guilherme Maleiros, ele conquistou algo que ninguém conquistou da idade adulta. Ele é, sem dúvida nenhuma, a nova geração de CrossFitters que tem chance de chegar nos futuros CrossFit Games e ganhar. Ou seja, o próprio CrossFit que tem 10 anos de existência já está criando, já está investindo e já está incentivando a nova geração de atletas para que eles se destaquem e ganhe mais representatividade na mídia. O esporte, o CrossFit, cresceu tanto que um canal a cabo aqui do Brasil pagou para fazer a cobertura do evento nos Estados Unidos. O evento foi televisionado na TV a cabo nos Estados Unidos e na internet. Esse canal a cabo aqui do Brasil, ele fez uma cobertura de cada dia e falou muito pouco do Guilherme Maleiros. Focou muito mais em outros atletas. Se não criar a nova geração de atletas, não vai adiantar nada. O esporte vai continuar nanico, as marcas vão continuar preferindo anunciar em qualquer lugar o meio de comunicação que está fadado e deixar de existir igual revista impressa e ninguém vai ser reconhecido no esporte. Então, parabéns para o Guilherme Maleiros, você é um campeão, você com 17 anos conseguiu levar o Brasil a um pódio do CrossFit Games. Você é o futuro do CrossFit brasileiro. Parabéns! Chegou no nosso radar essa semana um programa esportivo todo voltado para as redes sociais. Ele é transmitido totalmente nas redes sociais. Chama Casa dos Esportes. Ele é capitaneado pelo Maurício Capela e pelo Danilo Almeida. Obviamente, quando tem um programa esportivo ele vai ser voltado mais para futebol, mas cabe a todo mundo que é de esporte outdoor entrar em contato com a Casa dos Esportes toda sexta-feira às 5 horas da tarde nas redes sociais, ou seja, no Facebook e pressionar que eles também cubram outros esportes. Não somente escalada como também trekking, como também skate, como também qualquer outro esporte que as grandes mídias não reportam, se preocupam somente em futebol. Cabe a nós, como telespectadores, pressionar essas pessoas que estão tendo iniciativa de criar outros programas para ter um reconhecimento na mídia. Então, fica a dica, Casa dos Esportes é uma atração semanal em redes sociais, é toda sexta-feira 5 horas da tarde. Chegou no nosso radar também essa semana uma iniciativa do Ministério dos Esportes, que é um curso gratuito e feito à distância. O Ministério dos Esportes fez uma parceria com a UFMG e está provendo dois tipos de cursos. Um é a gestão de espaços e lazer e a outra é esporte, lazer e juventude. Esses cursos têm de 30 a 45 horas para você fazer, você tem as provas, você assiste as aulas, você consulta o material que a universidade disponibilizar para você e você vai ter um certificado dessas horas. Por que isso? Porque é muito importante, você que é instrutor de escalada, você que é guia de trekking, você que tem vontade de administrar um local de escalada, de trilha, para que você tenha uma instrução de quais são as leis e regras do governo brasileiro. Por mais que você não concorde com algumas leis, é importante que você saiba como elas funcionam para que você saiba administrar algum lugar. Então fica a dica do curso à distância do Ministério dos Esportes. Chegou no nosso radar também essa semana alguns canais que a gente achou interessante das pessoas acompanharem. Um canal que eu achei muito interessante, até mesmo pela elegância do apresentador, é o canal Cláudio Henrique Ribeiro da Silva. Ele é um professor doutor de direito, o que dá a entender pelo sotaque dele de alguma faculdade, de algum lugar em Belo Horizonte. Ele é uma pessoa que fala bastante sobre liberdade de expressão. As pessoas tendem a achar o que sabem sobre liberdade de expressão. Ele explica literalmente o que é liberdade de expressão e analisa caso a caso de problemas de comediantes que foram processados por alguns políticos, políticos que processaram alguns canais de comunicação, pessoas que acham ruim alguma charge e etc. e tal. Dá vários exemplos e ele é um professor doutor. Ele não é somente uma pessoa que leu em algum lugar e está repetindo para uma tela de YouTube. Então é muito interessante, recomendo que vocês sigam o canal do Cláudio Henrique de Ribeiro da Silva e que aprendam tudo aquilo que significa liberdade de expressão e a importância de você poder falar aquilo que você pensa sem ter alguém protestando somente porque não concorda com aquilo. Fica a dica do Cláudio Henrique Ribeiro da Silva. Um outro vídeo que entrou no nosso radar essa semana é o Escape from Syria. O que é o Escape from Syria? É um documentário disponibilizado pelo jornal inglês The Guardian a respeito de como que é o trekking, como que é a fuga de refugiados desde a Síria até no meio da Europa para fugir da guerra de lá. A pessoa que gravou isso é uma mulher de 20 anos, ela gravou como que é, por onde que passa, quais são as dificuldades que enfrenta nessa fuga que as pessoas fazem da Síria até o meio da Europa. O documentário tem mais ou menos 22 minutos, ele não é um documentário profissional, ele pode parecer meio chato às vezes, mas ele é muito interessante para você ver o desespero que passa uma pessoa que está fugindo da guerra. A única opção que a pessoa tem é caminhar desde onde ela está, lá na Síria, até lá no meio da Europa, na Hungria, na Alemanha, onde quer que seja que ela queira se refugiar. Por quê? Porque ali não dá para ela morar mais. Então, esse trekking dos refugiados gerou um documentário de 22 minutos disponibilizado pelo jornal inglês The Guardian. Então, fica a dica para você assistir o Escape from Syria no YouTube. E essas foram as notícias que passaram no nosso radar essa semana. Peço a todos vocês que assinem o canal, não deixem de clicar no sininho para que você receba as notificações por e-mail, não deixem de enviar mensagem, não deixem de sugerir pauta, não deixem de fazer perguntas que a gente vai responder, a gente vai correr atrás sempre. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. No Facebook, você pode acompanhar nossas notícias, deixar a sua mensagem. No Instagram, a gente publica uma chamada da principal notícia do dia. Você pode também deixar a mensagem lá. E no Twitter, você pode conversar com a gente quase que em tempo real. Até semana que vem e tchau! 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 Tchau.